Olá meninos e meninas, estão bons? E espero bem que sim. Hoje vou-vos contar uma história, só que eu não sei que história é, porque a mala da leitura vai-me dar um livro para eu vos ler. Então vamos ver o que é que ela traz-nos. O que será? Vamos pegar um objeto. Um livro! Este livro chama-se Afinal, o Caracol. É a história que eu vos vou ler hoje. O texto é de Fernando Pessoa e as ilustrações é de Mafalda Milhões. Vamos começar? Havia um menino que tinha um chapéu. Papou para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha um caracol dentro do chapéu. Fazia de cócegas no alto da cabeça. Por isso ele andava depressa, 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 para ver se chegava à casa e tirava o tal caracol. De, nos, do chapéu. Saindo de lá e caindo, o tal caracol. Mas era, afinal, impossível tal. Nem fazia mal, nem viu-lo, nem tê-lo. Porque o caracol é um cabelo. Vitória, vitória, acabou-se a história. Após o perlimpim-pim, a história chegou ao fim. Espero bem que tenham gostado da história. Beijinhos, tchau e feliz dia da criança. Tchau! 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 Amém. 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 Amém.